bom dia a todos seja bem vindo ao canal antonio das orquídeas se esse vídeo interessa você vai lá dá um joinha se inscreva no canal acione o sininho assim você tá recebendo todo vídeo que eu estará postando deixe seu comentário ajuda muito o canal a crescer hoje eu quero dar uma dica pra vocês aí do canal você a gente que cultiva essas orquídeas e assim a questão de do dia pra outro apresenta assim já uma doença então essa orquídea que é uma catilé ela tá no pet e esse tipo de substrato vai muito bem no cartilé gosta muito aqui é brita carvão e vai no pet essa orquídea que eu estava com ela já faz muito tempo que eu tenho ela ela apresentou uma aqui uma podridão aqui na na gema então ela tava bem bem feia e tinha sido esse brotinho aqui tava saindo então ele estava comprometido comprometido aqui na com a doença aqui então é para vocês que estão chegando no canal tão começando essa aqui é uma dica para vocês que vale a pena resolve na hora que a gente a gente tem que usar um produto que tenha resultado né a gente ao que disse você demorar muito tempo você acaba perdendo ela então aqui eu uso esse você isso é importante você usar esse SPT aqui é você só usa o base de água tá isso aqui é a base de água você pode usar que não tem problema nenhum você vai usar na sombra não deixar só o que dia no sol você vai aplicar na sombra e vai deixar só o vídeo na sombra então aqui resolve você pode tá aplicando aqui ó como eu já aqui já aqui já apliquei já tá cicatizado já tá já sarou né então ela ela tá se desenvolvendo muito bem o broto o broto aqui para você ver que tá soltando raiz então é não precisou eu fazer uma de captação né então eu deixei porque assim você pode até cortar mas aí você dependendo você não nem às vezes não limina a a doença aqui eu não cortei só apliquei mesmo esse esse produto e resolve tá bom então ele já está bem cicatizado e você pode tá aplicando aí em qualquer apresentar aí por lidão aí na suas o que dia aí assim no início tem que ser no início tá pessoal eu não pode já deixar só o que de ficar toda comprometida que aí é difícil de você recuperar mas se for no início você pode aplicar que resolve então essa daqui está cicatizada agora não precisa mais eu cortar eu vou deixar e é o que já vai dar vai dar sequência aí na na brotação dela né então essa aí a dica que eu queria passar para vocês aí é uma dica de ouro aí para vocês aí do canal e você tá podendo usar aí você também está só o que já para apresentar aí algum alguma na nossas folhas aí tem aqueles aquilo né pequeno você pode pode estar também para aplicando também é esse produto também que resolve na hora ele é imediatamente resolve então é isso aí que eu queria passar para você quando você aplicar esse produto você não 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 molha tá você deixar aí uns 4 5 dias sem molhar porque aí vai vai resolver mais rápido você vai apenas aplicar aqui na aplicar na raiz você pode aplicar que vai ficar assim ó bem pode aplicar bastante não precisa e vai deixar aí por 4 5 dias você vai aplicar só uma vez não precisa ficar aplicando mais uma vez que você aplicar bem já resolve então é isso aí era o vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês aí passar para vocês que é bom a gente tá um pouquinho de conhecimento que a gente tem está passando aí para vocês vocês estão iniciando e vocês aí vai ser um novo futuro da do cultivo das o que já que vai estar passando aí para as pessoas é importante a gente saber um pouco e passar para as pessoas que tá tá iniciando que a gente no começo a gente não não sabe no começo é difícil e você vai se adaptando aí seu seu cultivo aí o que dá certo para você é o somente substrato localidade que a gente mora dependendo da 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 quintura então cada lugar é diferente mas aí a gente chega num no cultivo que dá certo então ficamos com deus abraço para vocês todos saúde e até o próximo vídeo tchau